Olá, boa tarde. Na Comissão de Infraestrutura, participantes de uma audiência pública defenderam a ideia de que os donos de carros paguem uma taxa para financiar a redução de tarifas no transporte público urbano. Na década de 90, o sistema de transporte urbano no Brasil levava cerca de 60 milhões de pessoas por dia. O número caiu para 40 milhões atualmente. O preço elevado das passagens e a má qualidade do serviço estão por trás dessa queda. Os participantes da audiência na Comissão de Infraestrutura disseram que os investimentos governamentais foram destinados a outro veículo. Recentemente, em São Paulo, houve uma diminuição do ICMS para garantir que uma montadora internacional não saísse do Estado. Méritos, eu acho que tudo bem, é geração de emprego. Mas quando nós falamos da necessidade da criação de um fundo, de uma questão de subsidiar o transporte público para que as pessoas que têm menos condição possam pagar uma tarifa menor, sempre se bate na ineficiência no sistema, que é um dinheiro público mal utilizado. O representante das empresas de transporte apresentou um plano para a melhoria da infraestrutura com a construção de 9 mil faixas exclusivas de ônibus nas 111 maiores cidades brasileiras. A União bancaria as obras ao custo de 18,7 bilhões de reais. Os benefícios que pretende se esperar disso é que você possa, melhorando a qualidade da infraestrutura, aumentar a velocidade comercial e atrair nova demanda para o sistema. As 111 maiores cidades brasileiras, que correspondem a 42% da população, têm todas as condições, desde que o governo federal possa encampar algumas medidas positivas no sentido de fazer projetos piloto em algumas cidades para poder gerar o exemplo para as restantes. Para baratear a tarifa, os participantes sugeriram fontes fora do orçamento público. O transporte individual financiando o transporte público é você criar alguns mecanismos, por exemplo, taxar a gasolina em 6%, você consegue reduzir a tarifa em 30%. E contribuição do transporte individual motorizado. Realmente, não estamos gerando o desenvolvimento de novos impostos, de novas taxas que possam gerar uma inflação no mercado, mas sim transferir recurso do transporte individual, do sistema individual para o transporte coletivo, porque quem vai ganhar é quem usa o transporte individual. Ele deixando o carro em casa, indo de ônibus, ele terá uma economia bastante acentuada e uma melhoria da qualidade de vida dele também. Carro tem que ser caro? Não, não precisa ser caro. Precisamos da indústria automobilística, sim, no nosso país. O que precisa ser caro é o uso intensivo, do dia a dia. As pessoas podem ter o carro, mas você tem que saber usar de uma forma racional esse carro. O senador Eduardo Braga deve ler na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório da indicação do Subprocurador-Geral da República, Augusto Aras, para a Procuradoria-Geral da República. De acordo com o senador, o parecer é técnico e leva em consideração o currículo do indicado. O mérito é discutido na sabatina, quando os senadores fazem perguntas com relação a princípios, conceitos, até mesmo decisões ao longo da carreira do eminente subprocurador, para formatar o juízo de valor. Agora, o que nós temos ouvido de vários senadores é uma excepcional boa vontade. Para o senador Randolfe Rodrigues, causou estranheza o fato de o indicado à Procuradoria-Geral da República ter sido recebido na reunião do Colégio de Líderes antes da sabatina. Ora, nós temos uma tradição de 20 anos, em respeito à lista tríplice. Me causa espécie duas coisas, né? A pouca reação agora, nesse momento, dos próprios membros do Ministério Público, quando os princípios da autonomia é ofendido, me causa espécie também. Por outro lado, nós temos recebido o candidato à PGR, primeiramente, um foro privilegiado de colégios de líderes, antes mesmo da sabatina na CCJ. A gente tem que cumprir o papel que a Constituição nos dá, que o povo dos nossos estados nos delegou. Entre o papel, entre as atribuições nossas, está sabatinar, arguir e votar nos candidatos à Procuradoria-Geral da República. Não pode ser uma troca de favores de compadril. Aqui não estamos num clube de amigos. Ocoque hoje, no plenário, a última sessão de discussão, em primeiro turno, da reforma da Previdência. Vamos saber detalhes sobre a tramitação da reforma com a repórter Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Sim, hoje será a quinta e última sessão de discussão da proposta da reforma da Previdência, a PEC principal. Em seguida, a proposta volta para a Comissão de Constituição e Justiça, para que sejam analisadas as emendas apresentadas em plenário. Até agora, foram apresentadas 76 emendas. A proposta deve ser votada em primeiro turno no dia 24, terça-feira da semana que vem. Isso foi decidido, André, por uma reunião entre os líderes, para que todos os prazos regimentais possam ser cumpridos. A votação em segundo turno deve ficar para o dia 10 de outubro. Para o dia 10 de outubro, depois de mais três sessões de discussão em plenário. Essa PEC principal, ela não deve ser mais alterada. Se ela for aprovada aqui em plenário, ela pode ser imediatamente promulgada. As alterações que os senadores desejam fazer na proposta de reforma da Previdência devem ficar mesmo para a PEC paralela, que hoje começa a tramitar em separado da PEC principal. Essa PEC paralela, ela deve ter a última sessão, quinta e última sessão de discussão, na próxima quarta-feira. Em seguida, ela também retorna à Comissão de Constituição e Justiça para análise das emendas. Até agora, foram apresentadas 24 emendas. Essa PEC paralela, André, aprovada, se for aprovada aqui em plenário, ela sim, vai para a Câmara dos Deputados para então ser votada lá, André. Isabela, e já a partir de amanhã, devem ser retomadas outras votações no plenário, não é verdade? Sim, uma votação bastante importante é o projeto de lei que altera regras eleitorais. Ele volta amanhã para a pauta do plenário para discussão em torno único. Esse projeto, ele esteve em discussão na semana passada, mas os senadores consideraram que houve pouco tempo para discussão. Então, pediram para que ele fosse, para ter mais tempo de discussão mesmo. Então, por um acordo de lideranças, esse projeto volta para a Comissão de Constituição e Justiça para ser debatido amanhã de manhã. Então, à tarde, ele volta para o plenário. Ele tem umas mudanças bastante importantes, como, por exemplo, abre exceções ao limite de gastos de campanha e uma proposta polêmica que aumenta o valor do chamado fundo eleitoral, que financia as campanhas políticas. Para que essas alterações valham nas próximas eleições municipais do ano que vem, elas precisam ser aprovadas com um ano de antecedência. Então, até outubro, André, eu acho que eles vão querer dar uma corridinha. O que você acha? É, pelo visto sim. Muito obrigado, Isabela, pelas suas informações. Em uma sessão especial em homenagem à Rede Globo, pelos 50 anos do Jornal Nacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu uma imprensa livre e imparcial e um Congresso Nacional forte e independente. Não há democracia sem uma imprensa livre e imparcial, que permita aos cidadãos conhecer os fatos e livremente opinar sobre eles, tanto nas urnas como nas ruas, ou mesmo nas redes sociais. Que, nesse particular, um Congresso Nacional forte e independente e uma imprensa livre, são sinônimos de uma democracia cada vez mais sólida e estável. Ambos, repito, ambos devem caminhar juntos. Agressões verbais, recusa de atendimento, intervenções e procedimentos médicos desnecessários. A violência obstétrica é realidade para uma em cada quatro mulheres no Brasil, segundo o estudo da Fundação Perseu Abramo. Mas, como mudar esse cenário? Humanizando o parto, ou seja, devolvendo o protagonismo à mulher. Essa é a visão do obstetra francês Michel Audin, referência mundial do parto natural, que diz que, para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. E essa tem sido a luta de vários médicos, enfermeiras e doulas no nosso país. Veja nesta reportagem especial da TV Senado. Ela está com muito pouco líquido, olha aqui, aí meio que o ostro assim, eu não entendi nada. A bebê está super alta e tem circular, só sabe que circular, e quando ele falou circular, eu falei, não, tá de brincadeira. Eu tinha estudado, não era médica nem nada, mas eu falei, circular não é impeditivo para a parte normal. Eu lembro que à noite eu ficava sonhando que eu tinha contração, que eu estava sentindo dor, acho que ninguém nunca desejou tanto sentir dor na vida. O desrespeito que eu tive, aquela coisa da mentira, eu não consegui confrontar o médico, como é que eu, entendeu? Que tinha lá estudado durante oito meses sobre gestação, ia pegar e falar para ele assim, não, circular não tem nada a ver, que pouco líquido, cadê? Onde é que você está dizendo aí que tem pouco líquido? Que ele que fazia ultrassom. E eu não consegui brigar com o sistema, eu fiquei assim, reféns, sabendo que estava errado e deixei fazer aquilo comigo, entendeu? A violência obstétrica foi um termo que estava sendo usado por pessoas despreparadas. Primeiro, quem é que quer que a paciente seja mal atendida? Eu acho que esse termo é um mantra, que quer macular a imagem dos profissionais da saúde, principalmente os médicos. Os médicos disseram que não cometem a violência propositalmente, por isso o termo não deveria existir. Como é que um médico que diz para uma mulher, por que você está gritando agora, você não gritou na hora de fazer, não tem intenção de ferir essa mulher? Muita gente que fala assim, não é violência obstétrica, é erro médico. Erro médico é você esquecer uma gase dentro da paciente. Você pegar a paciente, fazer um corte consciente do que você está fazendo, é uma violência. A violência obstétrica é qualquer ato que possa ferir a autonomia e protagonismo da mulher durante o trabalho de parto. Então, desde uma indicação cesariana duvidosa se essa mulher desejava parto normal ou qualquer tipo de intervenção na hora do parto que seja desnecessária. Manter o conceito de violência obstétrica é acertado justamente para que a gente possa dar a essas mulheres, especialmente as mais simples, são aquelas que estão nas nossas maternidades públicas, o direito de serem protegidas e preservadas naquilo que a medicina tem de melhor, que é a vida no momento em que ela nasce naquele ponto da maternidade. A meu ver, não há aqui em momento algum qualquer questão de se colocar a medicina brasileira sob uma tutela de criminalização, nada disso. Lá no início dos tempos, nós tínhamos o parto, ele era dominado pelas mulheres, pelas parteiras, e ele foi retirado do ambiente domiciliar e foi transferido para um ambiente hospitalar, que era considerado um ambiente de maior segurança para o nascimento. Só que nesse ambiente hospitalar, nós temos uma série de aparelhos, nós temos uma série de intervenções que foram se tornando cada vez mais rotineiras. No momento em que você começa a aplicar essas intervenções para todas as mulheres, você foge ao que é fisiológico, você interfere no que é natural, no que é espontâneo. E essas intervenções, elas passam a trazer também resultados e desfechos patológicos. O parto é da mulher, né? Durante o trabalho de parto, ela pode se alimentar, ela pode ficar na posição que ela se sentir confortável. E durante o parto, propriamente, a nossa função é estar ali ao lado, atento aos sinais de risco, por exemplo, mas a maioria das vezes é estar ali mesmo como suporte. O meu parto foi lindo, foi como a gente imaginou. Então, assim, faz toda a diferença você estar com um profissional competente e um profissional que trabalha realmente nessa linha de parto humanizado. O parto humanizado eu entendo pelo parto com respeito, né? Respeito no primeiro momento ao que aquela mulher quer, o que aquela mulher pensa, o que aquela mulher sonhou, o que aquela mulher quer fazer com o corpo dela, quer entender o corpo dela. E a gente está ali para respeitar aquilo antes de tudo. A humanização do parto não é parir em casa, não é parir na água, não é ter doula, é você ser respeitada durante o seu trabalho de parto, ser tratada com acolhimento, com carinho, com respeito, é você participar de todas as decisões naquele parto. A gente ajuda a gestante a conseguir dar o próximo passo ali no parto sem sentir tanta dor, né? Fora o apoio emocional, é uma outra mulher que tem empatia, que passou por aquilo, então entende o que a mulher está passando, então é um apoio físico e mental. A gente tem hoje muitos relatos, mesmo no SUS, na rede pública ou nos plantões dos hospitais privados, de uma mulher que chega empoderada, consciente dos seus direitos, ela consegue chegar lá com plano de parto, com a doula dela, com uma enfermeira obstetra que ajuda ela a chegar já em trabalho de parto avançado e negociar quais procedimentos ela quer, quais que ela não aceita. E essa mulher acaba tendo uma experiência de parto muito mais positiva, de qualquer forma, porque a gente tem que ter informação a nosso favor. São mulheres reaprendendo a parir, fazendo o que muitas vezes a mãe e a avó não fez, se entregando de uma forma fora do comum. Com 40 semanas e dois dias eu entrei em trabalho de parto e fiquei em casa, eu tive doula, ela veio, eu sabia que eu precisava ser ativa, mas eu fiquei super quietinha na minha, respirando, não reclamei de nada. Foi um trabalho de parto bem, assim, arrastado, mas assim, foi muito tranquilo, eu não vi o tempo passar. Eu falo que foram dois partos em um, entendeu? Porque me curou do que eu tive, entendeu? Do outro parto. Foi longo, assim, foi doloroso, mas assim, foi o que precisava para eu, entendeu? Falar, bom, isso aí me curou. O Senado acaba de lançar o Plano de Equidade de Gênero e Raça para o período de 2019 a 2021. É o primeiro órgão da administração pública brasileira a fazer o documento. A ideia é avaliar as ações em favor da igualdade de oportunidades para servidoras e servidores da casa. Nós achamos que não deve existir diferença entre homens e mulheres, entre brancos e negros. E na hora que o Senado deu esse palco para que nós atuássemos nessas questões, nós o fizemos. E fizemos porque acreditamos. Essa ideia nasceu já há muito tempo atrás. Eu diria que ela é o resultado que nasceu há quatro anos e meio com o que nós já tínhamos, que era o Programa para a Equidade de Gênero e Raça e o Comitê de Equidade de Gênero e Raça. Quando ele nasce de baixo para cima, a aceitação das ações é muito mais fácil. Eu acho que o processo seletivo dá condições iguais para todos aqueles que querem assumir novos postos. Então, qualquer servidor que queira assumir um cargo de chefia, ele sinaliza isso e ele passa pelos mesmos critérios. Então, se eu tenho critérios objetivos, eu consigo selecionar alguém, não pela raça, não pela cor, enfim, isso independe. O foco passa a ser a meritocracia. O Senado tem uma militância em gênero já bastante reconhecida, mas em raça nós precisamos aprimorar. E ao reconhecermos que nós precisamos melhorar, nós nos predispomos a atuar mais também. Nós devemos dar exemplo à administração pública, afinal de contas, todas as mazelas da sociedade se repetem também na administração pública. Porque o Senado tem feito a diferença, sendo referência à melhor qualidade de trabalho para o funcionalismo aqui do Congresso Nacional, mas principalmente como referência em todo o país. Nós estamos criando a organização que nós desejamos e que nós nos orgulhamos de participar. 36 senadores pedem o veto total do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei de abuso de autoridade. Entre eles está o senador Oriovisto Guimarães, convidado da nossa entrevista de hoje. Olá, um grupo de senadores pediu ao presidente Jair Bolsonaro que vete o projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Seja bem-vindo, senador. Bom, muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui. Senador, além dos senadores, deputados, associações de procuradores, juízes, policiais também pediram vetos ao projeto de lei. E houve manifestações de rua em vários estados também, né, de apoio a essas autoridades, né, ao judiciário, ao ministério público, enfim. A lei atual que pune abuso de autoridade é de 1965. Ela foi redigida ainda na ditadura militar, né. O senhor acredita que não é necessária uma nova lei que pune abuso de autoridade ou o problema é com o texto aprovado? Pois é, que ironia, né, Renato. Na minha juventude, eu lutei muito contra a ditadura. Inclusive, fui preso no Congresso de Ibiúna. E agora eu tenho que defender... Aquele Congresso histórico da UNE. Isso, da UNE. Isso mesmo. E agora eu tenho que dizer que a lei feita pelos militares é muito melhor, muito superior a essa feita por um grande número de parlamentares que estavam sendo punidos, processados, investigados pela Operação Lava Jato e que fez isso em 2017, numa origem terrível que tem essa lei, que é a origem da reação daqueles que não queriam ser punidos, daqueles que não queriam ser investigados. Renata, o Brasil passou por uma transformação enorme com a Operação Lava Jato. Esse Estado patrimonialista, essa união entre políticos corruptos e empresários corruptos foi desmascarada. O povo inteiro tomou consciência dessa coisa horrorosa. Gente que foi eleito com a bandeira da moralidade se mostraram os mais corruptos que esse país já viu. Empresários que eram tidos como empresários exemplos, como o caso da Odebrecht, foram vistos como os mais corruptos desse país. Então, a Operação Lava Jato colocou o Brasil do avesso, mostrou a verdade para o povo. Onde é que estava aí o nosso dinheiro? Quem é que estava roubando? E é claro que essa gente, esses empresários, tinham um lobby. É claro que tinha muito congressista político envolvido, tanto que tinha que muitos deles estão na cadeia. Está na cadeia o ex-presidente Lula, ficou na cadeia por alguns dias o Temer, periga voltar. Donos de empreiteiras, presidentes de grandes empresas. Eduardo Cunha aqui, que era o presidente da Câmara dos Deputados, outros tantos deputados. Então, isso é uma coisa que não se pode desmentir. O dinheiro está aí, a Petrobras está quase quebrada. E o que foi essa lei de abuso de autoridade? Foi feita em 2017? Foi relatada ainda pelo ex-renador Roberto Requião, que não foi reeleito. Eu fui eleito no lugar dele, porque a minha bandeira era exatamente de apoio à Lava Jato, exatamente de apoio ao Estado transparente, ao Estado justo. Requião, que foi senador pelo Paraná, também foi governador do Estado. Foi governador do Estado e perdeu para mim, que tinha 1% das intenções de voto e que terminei em primeiro com quase 3 milhões de votos, porque eu dizia o quê? Eu dizia o que o povo queria ouvir. O povo quer ouvir e mais que ouvir, ele quer viver num país transparente, num país honesto, num país onde o dinheiro seja aplicado para o bem do povo e não que empresários corruptos e políticos corruptos roubem o dinheiro dos impostos. Nós temos a maior carga tributária do mundo e não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a segurança, não tem dinheiro para tanta coisa. Por quê? Porque simplesmente esse dinheiro é desviado. E essa lei de abuso de autoridade, Renata, acredite, ela foi feita por aqueles que estavam se locupletando. e ela foi feita para proteger aquele status quo que o Brasil já não quer mais. E agora você está dizendo que tem deputados que estão reagindo contra. Sabe por quê? Porque ela estava dormindo lá na Câmara desde 2017. Um grupo de deputados se organizou também para negociar esses votos. Fez uma votação simbólica, 90% dos deputados nem ficaram sabendo, não foi votação nominal e deram um golpe. E agora colocaram o presidente Bolsonaro pressionando o chantageão nele, ou você aprova ou a Câmara vai ficar contra você. Rodrigo Maia e outros tantos que estão lá. Nós, senadores que fomos eleitos agora, tomamos posse em fevereiro desse ano, que é o meu caso, que é o caso de muitos aqui no Senado. A maior renovação do Senado já teve na sua história. Nós não participamos disso em 2017. Nós não estávamos aqui em 2017. Então, nós não ajudamos a aprovar isso em nenhum momento. E nós queremos que o presidente vete tudo. Se o Brasil precisar de uma lei contra o abuso de autoridade, que seja feita pelo Sérgio Moro e enviada aqui, que nós aprovamos. Mas ela tem que ter uma origem boa, tem que ter uma origem limpa. Não pode ser uma lei feita por quem estava sendo perseguido pela Lava Jato. Esse é o fim do mundo. Então, o senhor nem leva em consideração o texto, em função da origem, é isso? Não. Em função da origem e em função do texto. Se você examinar as 30 medidas, nada mais vago, nada mais torpe e mal feito de propósito. Eu recebi, Renata, a visita de vários juízes criminais que disseram para mim com todas as letras, senador, se isso for aprovado, eu como juiz receberei durante a minha vida de juiz muito mais processos contra mim do que aqueles que eu vou julgar. Veja a situação que isso deixa. Mas o que no texto faz com que um juiz pense isso, senador? É, por exemplo, decretar prisão de forma expressamente contrária à lei? Pois é, tudo isso é muito vago. Investigar uma pessoa que depois se comprove que ela não devia nada. Mas como é que você vai comprovar se ela devia ou não devia, se não houver investigação? Entendi, porque o projeto diz que não pode investigar se o juiz souber que a pessoa é inocente. Pois é, mas como ele vai saber? Depois, no final, você comprova que era inocente, como já acontece hoje, e daí o juiz vai ser processado. Então, e não é só esse item, eu não tenho todos de cabeça agora, mas são mais de 30 itens, todos eles muito vagos e tiram a segurança do juiz. Sem indício de crime? Pois é. O que se manifesta... Sabe, é tudo muito vago, Renata. Esse tipo de coisa tira a segurança do juiz. Eles que trabalham com isso, que leram, que estudaram, todas as entidades deles estão se manifestando contra. Não sou eu. Não é à toa que fizeram isso. O projeto torna crime 37 ações de autoridades. Como está essa negociação agora? O grupo de senadores, juízes, procuradores pede o veto, o grupo de deputados pede que não seja vetado. O próprio governo diz que está estudando o que veta, o que não veta. O senhor capitaneou esse movimento em busca de assinaturas dos senadores para pedir. Qual é a articulação em torno da organização do veto a esse projeto? Olha, eu posso falar sobre o que acontece aqui no Senado. Eu não posso falar em nome dos movimentos como nas ruas e tantos outros que têm entrado em contato conosco para manifestar apoio. O que acontece aqui é que nós tínhamos 32 assinaturas, agora já estamos com 36 assinaturas. Por que essas assinaturas são importantes, Renata? É importante explicar isso. Porque se o presidente vetar, quem vai tentar derrubar o veto vai ser o Congresso. E pela regra da Casa, como esse projeto se originou no Senado lá em 2017, esse projeto, esse veto só será derrubado se o Senado derrubar. Se o Senado não derrubar, o veto está valendo, essa lei acabou e vamos começar a outra do zero. E o Senado está dizendo com esse abaixo assinado que não há o menor perigo do veto do presidente cair. Porque esses 35 que já assinaram não são a base de apoio do governo. Além desses 35, o governo ainda tem Fernando Bezerra, ainda tem o Flávio Bolsonaro que é filho dele, Ainda tem vários outros senadores que votam e que não assinaram ainda. Porque exatamente estão esperando uma orientação do presidente Bolsonaro. A hora que o presidente Bolsonaro disser assim, vetei, todos eles vão correr e assinar junto. Ou seja, nós teremos com folga mais de 41 votos que vão manter o veto. Então o presidente Bolsonaro pode ter a mais absoluta certeza. Ele só não veta tudo se por qualquer razão política ele achar que não deve. Se ele achar que não deve, porque ele quer fazer lá um bom relacionamento com o Rodrigo Maia, com outras pessoas, Eu até entendo que às vezes o presidente tem que fazer algumas coisas que ele não gosta. Mas depende exclusivamente dele. Cair o veto, 200% de certeza que não cai. Está nas mãos do presidente Bolsonaro. Ele tem que decidir o que ele vai fazer. Senador, muito obrigada pela entrevista. Uma homenagem do Senado ao cartunista Maurício de Souza, de reconhecimento à sua obra pela inclusão de pessoas com deficiência, está marcada para amanhã no auditório Petroni Portela, a partir das 2h30 da tarde. Personagens da Turma da Mônica e crianças que estudam em escolas de Brasília vão participar do evento proposto pelo senador Eduardo Gomes. O Senado Federal realizará um grande evento em homenagem a Maurício de Souza, o criador de Mônica, Cebolinha, Cascão e tantos outros personagens. E que desde os anos 90 vem criando os personagens inclusivos. Agora, Dorinha e Luca fazem parte desse grande time. Então, nós iremos homenagear Maurício de Souza e dividir com a sociedade brasileira essa justa homenagem de quem sempre pensou naqueles que precisam de inclusão e que precisam ser reconhecidos pela sociedade brasileira. Participe! Ficamos por aqui. Reveja as reportagens desta edição na nossa página na internet. Começa em instantes a sessão plenária do Senado desta segunda-feira. Obrigado pela companhia e até a próxima! Música